O Estatuto da Criança e do Adolescente defende que é obrigação do poder público, pais e responsáveis pelos menores de idade, assegurar, entre outras coisas, a educação. O Conselho Tutelar é responsável por fiscalizar e cobrar se isso realmente está acontecendo. Os pais de alunos afetados pela crise no transporte escolar da capital cobraram um posicionamento do Conselho sobre o assunto. Neste momento, o Conselho Tutelar, o Terceiro Conselho, foi provocado em 2017, onde o Conselho atua encaminhando os órgãos competentes de fiscalização que executam a política de transporte escolar rural, que a gente está com essa demanda como problemática. A gente encaminha os documentos e eles tomam as devidas providências. Segundo o Conselheiro, vários ofícios foram encaminhados desde 2017, pedindo explicações para alguns órgãos, como por exemplo a CEMED, o Ministério Público e também a Comissão de Reforma Permanente da Criança e do Adolescente na Câmara de Vereadores. Mas a resposta é sempre a mesma, que o transporte será regularizado dentro do prazo estipulado pela Prefeitura. A gente tem um planejamento de plano de ação, onde a gente visita as localidades, os ramais, no eixo da BR-364. Nesse sentido, quando a gente suspeita ou tem alguma situação sobre a problemática do transporte escolar rural, a gente tem encaminhado vários documentos. Ainda, segundo o Exielmo, quando há problema da falta de transporte, o Conselho não cobra aos pais sobre a falta escolar dos alunos. Segundo ele, o Conselho está atuando da maneira como pode para cumprir o direito dos alunos afetados. Estamos trabalhando, estamos atuando, estamos indo até a comunidade, estamos vendo a problemática, estamos encaminhando os órgãos competentes. Agora, de fato, quem deve resolver isso é com certeza a Secretaria, e junto com os órgãos fiscalizadores que devem fazer também cumprir esse direito de educação às crianças.